Atenção Oi, dada a partida para o quinto par do programa Desejada a quality lagou com corpo de atraso E com 3 e 4 copos de atraso nas cedo sol Vai tomando a ponta cá de angosta, hein? Vai livrando 2 e 3 copos de vantagem Senta aí por dentro, corre em segundo Em terceiro, Black Mamba Black Mamba ganhou terreno, passou para segundo Em terceiro, por dentro, senta aí em quarto Lá por fora, Bardônia Em quinto, vai aparecendo Desejada a quality Assim, passam da primeira para a segunda metade da reta oposta E cá de angosta, mantendo a pescoço, meio corpo de vantagem Para Black Mamba, correndo em segundo Senta aí, corre em terceiro Em quarto, Desejada a quality Em quinto, Bardônia Em sexto, nas cedo, sol Assim, jogadores passam a primeira para a segunda metade da variante E por dentro, tem vantagem, cá de angosta De cabeça, apenas para Black Mamba, correndo em segundo Contorna a curva de chegada E entram pela reta final, brigando pela primeira colocação Por fora, Black Mamba dominou Livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem Dá para cá de angosta Correndo em segundo Senta aí, corre em terceiro Bardônia Capo fora, mais próximo Em quarto Vamos cruzando a série de 200 metros Final de Black Mamba Saiu tirando Dois e três e quatro Copo de vantagem para Senta aí Ganhando terreno Passando para segundo Ganhando terreno Aniche Procurando uma passagem Passou para terceiro E tenta lutar pela segunda colocação Ainda sem sucesso Aproxima o seu vencedor Cruza a faixa final Black Mamba Senta aí Aniche A competidora Cade Angosta